É malandragem, pra chegar até aqui não foi mole não, passei em tremendo sufoco Mas eu sou aquele que chegou do Nordeste pra tentar Na cidade grande minha vida melhorar Graças a Deus consegui o que eu queria Hoje estou realizado, terminou minha agonia Graças a Deus consegui o que eu queria Hoje estou realizado, terminou minha agonia É mais o preço da glória pra mim, ele foi doloroso e cruel Comi o pão que o diabo amassou, em seguida uma taça de fel Me prenderam várias vezes, porém sem nada a deter Morei na rua das amarguras, sem ter nada pra comer Longos anos dormi na sargenta, nem assim me revoltei E na universidade do mundo, foi nela que me formei e como penei Quem não acreditar em tudo que falo Minha testemunha ocular, é o morro do cantagalo Minha testemunha ocular, é o meu morro do galo Eu sou aquele que chegou do Nordeste pra tentar Na cidade grande minha vida melhorar Graças a Deus consegui o que eu queria Hoje estou realizado, terminou minha agonia Não é mole não Graças a Deus consegui o que eu queria Hoje estou realizado, terminou minha agonia É mais o preço da glória pra mim, ele foi doloroso e cruel Comi o pão que o diabo amassou, em seguida uma taça de fel Me prenderam várias vezes, porém sem nada a dever Porém na rua das amarguras, sem ter nada pra comer Longos anos dormi na sargenta, nem assim me revoltei E na universidade do mundo, foi nela que me formei e como penei Quem não acreditar em tudo que falo Minha testemunha ocular, é o morro do cantagalo Minha testemunha ocular, é o meu morro do galo Eu sou aquele que chegou do Nordeste pra tentar Na cidade grande minha vida melhorar Graças a Deus consegui o que eu queria Hoje estou realizado, terminou minha agonia E mais graças a Deus... Obrigado.